Inibe um caps forte no mercado, mas será que é tudo isso? Será que compensa? O que que tem? Pra que que serve cada coisa? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Lembrando galera, se você quiser ser meu aluno, ter treinamento, dieta, suplementação montado especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil, clica no primeiro link da descrição e conheça um pouco mais. Dá uma olhada na descrição, tem bastante coisa bacana, tem fórmulas grátis de suplementos montados pra vocês baixarem gratuitamente, tem o site da Beleza Saúde, que é uma das melhores farmácias de manipulação pra você mandar manipular, então tem bastante coisa bacana, tem cupom de desconto, dá uma conferida antes de sair do vídeo. Vamos lá então galera, inibe um caps. Pra quem me conhece há algum tempo, galera, sabe como eu fico indignado suplementos que são vendidos e não mostram a sua composição, como eu já fiz o vídeo do Tecress Pro, que não mostra o que tem, e geralmente quando isso acontece é porque provavelmente não tem nada ou uma quantidade insignificante. E é o caso do inibe um caps, galera. Vendido muito caro, já vou mostrar o valor pra vocês aqui, e não tem praticamente nada. E você quando vai comprar lá no site, não tem informação nutricional, isso é muito ruim, porque você tem que saber o que tem no produto antes de comprar. Mas pesquisando a fundo, eu achei o que tem e vou mostrar pra vocês. Tem citrus aurântio, que é aquela aranje amarga, que nem tem no morosil, café e chá verde, gengibre e algumas vitaminas e minerais. Não é mostrada a quantidade em dosagem. Galera, mais uma vez, quando não mostra a dosagem, é porque é uma quantidade insignificante. Lembrando, quando você comprar o produto, lá vai mostrar, no produto vai mostrar o quanto que tem de cada. Mas isso tem que ser mostrado no site antes de você comprar, pra você saber se realmente significa. Se eu falo pra você de um suplemento que tem isso, 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 faz do produto ser bom? Não. Porque você pode colocar uma quantidade insignificante de cada coisa, vende o produto cada porque tem um monte de coisa, mas uma quantidade que realmente não vai fazer nada. Então não compensa, beleza, galera? E nibel caps com tudo isso que tem, que eu mostrei pra vocês, vai te ajudar? Vai te ajudar, galera. Citrus aurante, por exemplo, ajuda muito na questão do emagrecimento. A questão de inibir apetite, o chá verde é diurético. Então são coisas que vão te ajudar. Mas como eu falei, quantidades insignificantes. E o produto tá muito caro pra você comprar um produto fraco desse. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Se você for comprar um pote, tem diferença. Cada quanto mais potes você compra, mais barato fica. Se você comprar um pote, tá na faixa de R$215, galera. Muito caro. E se você comprar três potes, fica R$376. Vai diminuir um pouquinho o valor de cada pote. Aí vai sair R$170, mais ou menos, cada pote. Mas, galera, como eu falei, R$215 dá pra você mandar manipular, dá pra você comprar produtos muito melhores. Então, galera, quando você vê essa propaganda muito forte, é porque é realmente propaganda. Então você tem que tomar cuidado que você compra. E Nibum Caps é nada mais, nada menos que um Tecress Pro aí. Um suplemento bem vendido, com uma propaganda muito forte, mas nem mostra o que tem. E pesquisando a fundo, você vê por quê. Porque são coisas que vão te ajudar? Vão te ajudar. Mas uma quantidade muito insignificante e muito caro pra o que vem nele. Então aí fica a seu critério, beleza? Se você quiser comprar, como eu falei, vai te ajudar. Mas dá pra você economizar e comprar coisa muito melhor. Como eu sempre faço aqui no canal, independente se o produto é bom ou se o produto não é, eu mostro exatamente como você tomar, como você utilizar, se você já comprou ele aí também, beleza? Como deve ser utilizado Nibum Caps? Vem 60 cápsulas, você deve utilizar 2 cápsulas por dia. Ou antes das refeições, ou antes do treino, como já vai acelerar o seu metabolismo também. Mas como tem coisas mais pra ajudar na absorção de gordura e tudo mais, fica interessante você utilizar com uma refeição. Ou antes, ou depois. Se você sentir um desconforto estomacal aí, por questão de estar em jejum ou sem comer algum tempo, tome depois do almoço, ou depois do café da manhã, ou depois da janta, que vai ser mais interessante, vai te ajudar da mesma maneira e não vai dar esse desconforto. Então faça o teste pra ver. Mas antes do treino, ou antes ou depois de alguma refeição. 2 cápsulas por dia. Vai dar exatamente pra um mês. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aí no comentário se você tá tomando o Nipple Cap, se você tá gostando, se você achou que valeu a pena, se você achou que tá caro e tudo mais. Deixe sua opinião aí embaixo, que é muito importante. Beleza? Me sigam lá no Instagram também, personalmaurício morais. Tem conteúdo exclusivo, horários de lives. Eu respondo muitas perguntas que vocês deixam aqui no YouTube, lá no Instagram. Então confiram antes de sair do vídeo. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui! Fui!